Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa pra que a gente possa caminhar juntos, estar aí juntos, refletindo sobre temas relevantes pro nosso dia a dia. Uma delícia sempre poder estar com você e poder refletir sobre temas que você também solicita pra gente. Muitíssimo obrigada pela sua interação conosco, pelas mensagens nas redes sociais, pelos nossos e-mails e porque você nos afirma, nos confirma que o que fazemos aqui tem abençoado você. Muito bom, somos gratos a Deus por poder ser instrumentos na mão dele e poder estar aí abençoando você. Obrigada também a você querido semeador de boas novas que nos ajuda a cumprir essa missão de abençoar vidas. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que ele possa manter acesa essa chama de semear no reino de Deus e levar esse amor de Jesus a todas as pessoas. A todos vocês, graça, paz, bênção do céu em todos os dias da vidinha de cada um de vocês. Obrigada pela companhia. Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre um tema muito importante, muito importante de verdade, porque muito tem se falado sobre a questão de arte, mas mais importante do que a gente entender o que é ou o que deixa de ser arte, é importante de verdade que a gente possa compreender como as artes podem influenciar no desenvolvimento das pessoas, especialmente das crianças, meninos, meninas, e particularmente na primeira infância. A arte ajuda no desenvolvimento físico, emocional, social, fazendo total diferença na vida de cada uma das pessoas. E é sobre isso que a gente quer refletir com você no programa de hoje, sobre o tema desenvolvimento através da arte. Começamos com o nosso informativo. Segundo especialistas, a arte é de grande importância para o desenvolvimento humano, porque além de ser uma forma de expressão de um ponto de vista de uma civilização, é também um grande difusor de valores e costumes para a nossa sociedade. Através da arte é possível saber a maneira de ver o mundo, os costumes, os valores sociais, a organização da sociedade, a identidade humana de um determinado lugar e de uma determinada época. A arte permeia o cotidiano das pessoas o tempo todo e possibilita ao ser humano compreender, expressar e recriar a sua existência. É isso aí, né? Arte, ela faz parte da nossa vida, né? A gente estava falando, conversando aqui internamente sobre essa questão do desenvolvimento através da arte e teve um colega que chegou e disse assim, olha, Celeste, de vez em quando, quando eu era pequena, minha mãe chegava ali perto e começava a dizer, para de fazer arte, menino! Só que era outro tipo de arte, né? Você conhece esse tipo de arte também, né? Mas essa também faz bem, sabia? Também faz bem. Criança que não faz arte, a gente deve ficar atento. Qual é o pai, a mãe que já não se derreteu diante de uma pintura, de um desenho da criança que você guarda assim para o resto da vida, né? Emociona. Emociona quem faz e emociona quem vê. Hoje a gente convidou aqui os nossos especialistas para conversar com você sobre a importância da arte na vida, especialmente das crianças. Vamos falar sobre desenvolvimento através da arte. E olha só quem está com a gente hoje. Felipe de Carvalho Coelho, ele que é professor de artes visuais e fundador da Escola de Artes Visuais Rocali. Muitíssimo obrigada, Felipe, por estar aqui de volta com a gente. Obrigado, Celeste, pelo convite. Isso aí, né? E já trabalhando com crianças também, trabalhando com artes visuais? Sim, na Rocali a gente trabalha com as crianças a partir dos 5 anos de idade. Como você mencionou, a questão de se trabalhar a primeira infância é fundamental que a gente tenha desenvolvimento com a arte até pré-alfabetização. A gente lida com o que a gente chama de alfabetização pela imagem, ou alfabetização na imagem também. Ah, bacana. Eu estou curiosa aí para a gente entender e compartilhar com nossos telespectadores essa questão aí do processo de desenvolvimento mesmo, do uso da arte. E talvez aí a gente consiga entender por que que muitas vezes a gente consiga entender melhor ainda, porque que muitas vezes a gente diz, tá bom, é arte, mas agora não. Essa questão toda. Mas não é isso que a gente quer falar hoje, não. A gente quer falar de desenvolvimento mesmo. Obrigadíssima pela sua presença aqui com a gente. Olha, também conosco a Haliane Guerra Belo. Haliane é professora e coordenadora do projeto CMA. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Celeste. Um prazer enorme estar aqui hoje. Isso aí. E também trabalhando com crianças? Sim, também. Esse projeto CMA, que é da ONG, né? Associação Vida Plena. Tem sido muito bom fazê-lo. E as crianças têm gostado muito também de estar conosco. E está sendo maravilhoso essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês. Queremos conhecer, queremos conhecer, né? Aquilo que você está fazendo e resultados também desse trabalho, né? Porque é sempre bom a gente falar de resultado, né? A gente faz alguma coisa e depois a gente vê o resultado, vê a plenitude da criança, vê o seu desenvolvimento. Não tem preço, não é verdade? É verdade. Olha, e completa o nosso time de hoje, Silfar Ney. Vocês também já o conhecem, já esteve aqui com a gente no Cabeça. Ele que é pastor, psicólogo e presidente da ONG Vida Plena. Muitíssimo obrigada. Olá, Celeste. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a equipe tão legal. Vai ser um papo interessante, com certeza. Isso aí. E a arte, ela consegue ajudar a gente a ter vida plena, né? Ah, com certeza, né? Até a expressão vida plena vem do grego zoe, né? Que é essa vida abundante, total. A gente tem visto isso na prática, na psicologia, é muito importante, né? O Jung, já no século passado, em 1920, trabalhava com a expressão artística. No Brasil, uma pessoa que é muito referência, a Nisa da Silveira, né? Que tem até um filme sobre ela. E ela fundou uma escola com pessoas doentes mentais trabalhando a questão de arte. Para criança é muito forte também. Na nossa ONG, temos, além do trabalho da CMA, temos o trabalho do Levi, que é o Laboratório de Estudo sobre a Violência contra a Criança e Adolescente, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E as crianças desenvolvem muito mais rápido na terapia quando envolve a arte. Crianças que estavam totalmente travadas e conseguiram se liberar num desenho, uma gravura, uma pintura. Sim, a arte é essencial para o desenvolvimento humano. Isso é realmente histórico, né? Quanto a gente consegue perceber, especialmente pelo desenho, né? Mas não apenas o desenho, mas como a gente consegue perceber do outro, através disso, através do que ele faz, do desenho, né? Dos trabalhos que efetivamente são feitos. Agora, a gente está falando aqui da arte como um fator de desenvolvimento, fundamental na criança, né? Especialmente na primeira infância. Mas a arte, ela pode ser esse elemento de desenvolvimento, mesmo que não tenha se tido um olhar para a criança, já para o adulto, ela também vai atuar como um fator de desenvolvimento? Ela pode fazer diferença num processo de tratamento do adulto? Sim, o próprio exemplo que eu citei da Anís da Silveira, né? Foi logo depois da Segunda Guerra, em 1946, mais ou menos. Ela trabalha aqui em Engenho de Dentro. E foi convidada até para ir para Zurique, pelo Jung, porque foi um trabalho de referência. E as obras de arte produzidas pela Anís e pelos internos ali, no Pedro II, são obras até hoje respeitadas no Museu do Inconsciente, né? Sim, a pessoa desenvolve muito, não só a criança. É lógico que a criança é essencial por causa do lúdico, né? Mas um adulto com crises emocionais, um adulto que tem dificuldade de se expressar verbalmente, a arte é poderosa, porque a arte está, desde que o ser humano é ser humano, né? Quem fez pesquisa de coisas nas cavernas, pessoas que marcavam desenhos, então a arte é essencial, qualquer ser humano, mesmo sem ter um olhar terapêutico, mas querer desenvolver a sua parte emocional, sua parte cognitiva, a arte é uma ferramenta excelente. Muitas vezes a gente tem até isso, né? Você não está legal, você... Aí você começa a desenhar, né? Começa a escrever uma, fazer uma música, sei lá. Cantar no banheiro, né? Cantar no banheiro, né? E isso é uma forma de expressar, de liberar emoções, etc. Ou às vezes você está muito legal, está muito bem, e o que você faz? Vai lá, desenha, você vai lá, canta, você da mesma forma se expressa, né? É um mergulho interno, né? É uma forma de autoconhecimento. E até por isso que ela é muito bacana, tanto no desenvolvimento, quando a gente pensa em educação, como no desenvolvimento, quando a gente pensa no trabalho terapêutico, porque ela permite acessar níveis que são do interior da pessoa. Então, é uma viagem de autoconhecimento que a pessoa faz, seja através das artes plásticas, música, dança, mas ela está tendo contato com ela própria, né? E através da arte a gente consegue também trabalhar uma linguagem que ela é pré-verbal, no sentido de que quando você tem a imagem, por exemplo, é aquele velho ditado de que ela expressa mais do que mil palavras, porque através da imagem, e seja ela uma imagem desenhada, mas pode ser a imagem que o corpo cria a partir de uma coreografia na dança, você está expressando algo que a palavra, ela não consegue... Não consegue definir muitas vezes. E tem também as cores, né? Muitas das vezes, além da imagem, além do desenho, além da escrita, da música, você pode também estar colocando naquele papel muitas cores. Às vezes você não tem um desenho exato, mas você traz algumas cores para aquele papel. E essas cores dizem muito sobre você. De novo, elas vão da cor à alma, né? Exatamente. Da cor à alma e mostrar um pouco dessa... É lógico que as palavras são importantes, mas as palavras circunscrevem, limitam, né? Então, quando você faz um desenho, pinta uma arte, você, como o Felipe disse, você tira algo que está interno, né? É self interno, vai para fora. É precioso demais. A gente precisa estimular a arte para a criança, para o adulto, para o idoso, por exemplo, né? Os idosos têm mais facilidade de combater males, como por exemplo, Alzheimer, usando a sua mente de forma artística. E às vezes a gente trata o idoso, eu sei que o tema é criança, mas trata o idoso como quase uma pessoa incompetente. O cérebro aprende até a gente morrer, gente. Sempre pode aprender, sempre pode aprender algo novo. Então, a arte é um estímulo maravilhoso que a gente possa encontrar novas ferramentas de arte também para os idosos, né? E a gente está falando que, né, dentro dessa linha da arte como um fator de desenvolvimento, normalmente quando a gente vai começar a falar sobre arte, de novo a gente fala, acho que o Felipe até já colocou essa marca aí na história, mas eu quero dar destaque para isso, né? A gente fala na terapia, na arteterapia, essa questão toda, mas a arte como fator de desenvolvimento, ela não é para quem está com algum tipo de problema apenas, né? Ela naturalmente, para quem está bem, para quem está saudável, ela também funciona como esse alavancador, esse, né? É como educação, na verdade, como desenvolvimento de sono, né? Se a gente pensar até no mundo evangélico, nós como cristãos, você pega a Bíblia, um livro que é teológico, você tem salmos, Jó, provérbios, cantares, livros artísticos, né? Há todo um compêndio de capítulos sobre arte, Deus se expressa na arte, Deus é um Deus artista, né? É só olhar a criação dele, então, eu fico pensando sempre, poxa, ele podia criar uma joaninha só, mas olha a quantidade de cores, a quantidade de tipos de bananas que tem, pode ser uma mensagem, uma forma de pensar simplória, mas eu vejo na criação de Deus, essa arte, né? O interesse em multiforme de cores, em muitas manifestações, o ser humano também é artístico, ele é co-criador com Deus, né? Eu costumo dizer que ele, na verdade, é o artista supremo, né? Porque, na verdade, ele pega uma tela em branco e começa a colocar cor ali naquela tela. E, além das cores que ele coloca na tela, ele foi o primeiro artesão, né? Se a gente olhar, ele pega ali o barro e faz a sua primeira escultura. Então, na verdade, ele é que nos inspira. Nesse aspecto, voltando no gancho da terapia, eu acho que a arte, ela funciona até como uma terapia preventiva. Porque não só existe a questão de você tratar realmente com a pessoa que já está louca, tem algum problema, mas você previne, impede que isso se instale. E, ao mesmo tempo, a arte, eu concordo, ela aproxima o ser humano do divino nesse aspecto criador, né? Então, o ser humano, ele se diferencia, como a gente falou na questão de definição de arte no outro programa, o ser humano, ele se diferencia dos outros seres, dos animais, a partir da criação, que é aquilo que assemelha ele ao criador. Quando no Gênesis se fala que nós somos criados a sua imagem e semelhança, faz parte dessa imagem e semelhança o aspecto criador. Verdade, concordo plenamente. Verdade, muito bacana. E aí, é isso, né? Arte, o que cabe, né? Como, o que cabe dentro da arte, né? Muito se tem falado, de fato, sobre arte nos últimos tempos, e a gente diz, ah, é arte, não sei o quê, é arte, é arte, é arte. Dá para a gente limitar, para dizer, isso é arte, isso não é arte. O que a gente pode encaixar nesse universo da arte? Eu já preciso ir para o intervalo e a gente volta com essa questão no próximo bloco, tá? Vamos lá. Falando aqui sobre desenvolvimento através da arte, né, gente? Quantas vezes você mesmo já deve ter tido uma experiência assim? Um dia eu estava vendo um filme e passava por uma questão de pinturas, quadros, etc. E, de repente, o cara chega numa galeria de arte e tem lá um negócio, né, um quadro que é um... Você olha para aquilo, parece que foi uma criança que começou a desenhar e o quadro vale uma fortuna. E os amigos que estão ali conversando, um é menos experto em arte, né? E quando ele vê aquele preço, ele diz assim, caramba, mas que isso? Isso é arte? Como isso é arte? Como isso é arte? Quem de nós já não passou por essa pergunta, não é verdade? Isso é arte? O que é isso? Um rabisco desse? Qualquer um faz, você vai pagar por conta disso, né? E aí a gente quer perguntar para vocês, o que é arte? O que cabe nesse pacote, independente do tipo de desenho, etc. O que é arte? Felipe, você que é o cara aqui. Bom, como a gente comentou, é um pouco subjetivo e aí tem um terreno bastante grande, mas existem realmente trabalhos muito bons de arte abstrata, por exemplo, e de linguagens que entendem uma simplificação, mas até essa avaliação da obra realmente ela causa essa dificuldade, né? Mas talvez até pelo quanto que aquilo se afaste da representação. Quando a gente tem uma arte, de repente, mais tradicional, aí a gente está caminhando para a pintura, né? Mas quando a gente está trabalhando com a pintura mais tradicional, fica mais fácil da gente, digamos assim, a sociedade como um todo entender aquilo e aí você querer avaliar, não, esse camarada pinta melhor, ele tem uma técnica mais desenvolvida. Quando a gente trabalha linhas de pintura, por exemplo, que são mais subjetivas, aí já exige um pouco mais do conhecimento do fluidor em termos de história da arte, ele tem que ter passado por esses conhecimentos todos. Realmente, no Brasil, isso é um pouco deficitário, porque o ensino de arte brasileiro, ele é muito tímido ainda. Então, a gente precisa, e aí é uma corrente que eu gosto de trabalhar, que é a ideia de você ter, assim, um desfile de movimentos históricos passando pelo desenvolvimento daquela criança. Então, você começa a desenvolver com ela desde a pré-história até se chegar, finalmente, a essas correntes modernas. Aí ela vai conseguir avaliar, e é claro que isso não pode ser impositivo, né? Não é porque aquilo talvez tenha o seu contexto histórico que todos sejam obrigados a gostar, a curtir e, de repente, pagar aquele valor. Entra um pouco, de novo, na questão subjetiva, como a gente comentou. Eu acredito, assim, falando de arte, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que ela passe por três viés a ser arte, né? E eu acredito que esses três viés são sensibilidade, eu acho que a arte, ela te traz isso, a sensibilidade. O segundo viés seria te levar a refletir, a ser sensível, refletir, e você ter essa questão dessa percepção dela. Eu acho que ela não pode deixar de passar por esses três. Você se emocionar ao vê-la e você sentir isso. Você se emociona, ou ter raiva, ou expressão de sentimento. Ela não pode deixar de ter esses três. Eu acho que a própria expressão do sentimento, Celeste, faz parte da arte, sim. Até ficar com raiva daquela arte, porque eu acho agradável. Eu penso, o outro problema que você citou até, eu lembro que é o filme Intocável, com o rapaz negro, que é o cuidado de um cara muito rico, e ele faz uma arte depois em casa e começa a pintar. Isso. E aí, gente que é leigo, eu sou um leigo nessa área de arte, eu vou falar como, embora você seja psicólogo, mas eu não sou entendido de arte. Nessa área eu sou leigo totalmente de senso comum. Minha arte é cantar no banheiro, e cantar mal, desafinado. Sou desafinado até para bater palma, como diz a minha família, né? Mas eu gosto de arte, eu gosto de ver, mas como um leigo, como um senso comum. Eu penso que uma discussão, não sei se cabe aqui, é... A coisa perde o sentido quando perde a ética na questão monetária, inclusive. Tudo aquilo tem um preço exorbitante, cria antipatia na população. Numa sociedade que vive tanta injustiça social, tanta carência, indigna mesmo ver alguém pagando milhões para uma obra de arte, ainda mais que na mente do senso comum parece ser apenas um mata-borrão. Sem não desprezo à arte, eu acho que a gente tem que pensar em contar critérios que haja um pouco mais de bom senso também na valoração que é dada a algumas artes. E acho que isso prova no povo comum, qual, por exemplo, a fechar, me desculpe, você citou a questão da educação dessa forma que é necessária. A gente estava falando em off antes de começar o programa, eu com o Felipe e com a Rale, vemos um país onde a educação básica é muito fraca. A criança, ela é aprovada, você tem que saber ler nem escrever. Então, assim, tem que haver uma revisão do que se pensa em ensino no Brasil para que a arte possa ter o espaço que ela merece ter com dignidade nas escolas. E, assim, só redirecionando, porque a minha pergunta quer mais ir numa outra linha. Amei, a resposta de vocês, perfeito. Dá para a gente, né, um monte de informações relevantes, de verdade. Mas eu queria mais entender com vocês, dentro desse pacote, no sentido do que é arte, a gente está falando de pintura, a gente está falando de dança, a gente está falando de teatro, a gente está falando de que mais? Eu penso que tudo que você cria e que expõe para fora o que é interno é arte. Então, pode ser a canção, pode ser a música, a dança. O futebol, por exemplo, o esporte, a inteligência estética, saber usar bem o corpo. Quem não vai achar que o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, era um artista com a bola ou o Pelé? Então, a arte pode ser na escritura, na pintura, na dança. É o que eu penso, pelo menos. Não sei se eu estou correto em alguns especialistas aí, né? Eu também penso nessa. No ensino formal, a gente divide em três linguagens. As artes visuais, as artes cênicas e a música. Então, dentro disso, a dança, ela parece que fica um pouquinho perdida aí, né? Mas ela ficaria entre a música e as artes cênicas, porque ela comunica com ambas dentro das artes cênicas, não só teatro, mas a gente pode pensar o desenvolvimento de dramaturgia como um todo, cinema. A própria dança, ela vai passar por aí. E dentro das artes visuais, a gente entende desenho, pintura, escultura, gravuras, como estilografura, litografia. Ah, isso. A imagem está bem, por aí vai. Aí a gente tem a literatura, também a poesia. Então, tem bastante campo. Tem bastante campo. Nesse sentido, né? E a gente está falando desde o início, é o fator de desenvolvimento. E elas podem atuar como fator de desenvolvimento físico, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento social mesmo, né? Como que a arte pode promover esses diferentes tipos de desenvolvimento, especialmente para a criança. A partir de que idade, por exemplo, a criança, ela deve, pode ser exposta a qualquer desses tipos de arte e que isso começa a produzir resultados, né? Eu não quero nem usar a palavra afetar, parece que afetar é atrapalhar ou prejudicar, né? Mas produzir resultados em termos do comportamento dessa criança. Eu acho que está mais tenridade, Celeste, porque na verdade o nosso cérebro, como eu falei, aprende o tempo inteiro. Nós temos um cérebro muito diferente dos outros animais, né? O cérebro humano é maravilhoso, mas a sua arquitetura cerebral só está pronta com cerca de 24 anos de idade. Logo que acontece a fecundação, acontece um fenômeno dentro da gente, logo que o óvulo e o espermatozoide se unem, a primeira estrutura humana a ser formada é o cérebro. Mas a primeira estrutura do cérebro a ser formada, a mais primitiva, é a amígdala cerebral, né? Que forma o que a gente chama de sistema límbico, que vem antes do sistema nervoso central. Então o sistema límbico constrói depois a hipófise, que é a construção dos nossos hormônios. Então emoção e arte estão logo no começo da vida. Quando a mãe, através do cordão umbilical, ela não passa só nutrientes para a criança. Ela passa hormônios, entre eles o cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai provocando a criança o crescimento. Então a criança já nasce ávida para o conhecimento. O ser humano, até 4 anos de idade, é 100% repetição. Então sim, eu penso, é meu ponto de vista pelo menos, que quanto mais cedo a criança tiver acesso à arte, ela vai se manifestar e se expressar. Lógico, foi discutido sobre isso já, tem artes que não são próprias para a criança perceber ainda. Mas se expressar artisticamente, ter contato com a arte, quanto mais cedo melhor, porque a criança começa a construir uma cognição mais sensível à criatividade. No projeto SEMEAR, a gente trabalha com a arte voltando mais para a música, para o lúdico, trazendo ali fantoches, teatros, teatrinhos. A escrita, um dos nossos projetos, o desejo do nosso projeto, é que eles tenham um livro deles, que eles possam escrever um livro deles, para que eles possam se ver autores e poder expressar ali naquela escrita o sentimento deles e tal. E aí, essas crianças no SEMEAR, a gente tem crianças de 5 a 12 anos. Então é uma faixa etária bem ampla. E você consegue perceber que eles conseguem pegar toda a ideia daquele ensino ali, que seja um reforço escolar, com essa arte. Eles trazem a música, eles desejam isso. Nós, Oscar Romero, foi muito legal, né? Desculpa, Quartel. Foi muito legal, fizeram um trabalho no SEMEAR com a releitura das pinturas do Oscar Romero. Romero Brito. Romero Brito, perdão. Romero Brito, foi muito interessante. E aí, eles puderam conhecer Romero Brito, né? E a história de Romero Brito é fundamental para eles, eu acredito, por ser... Aos 6 anos de idade, na verdade, ele começou a pintar. Ele começou a desenvolver, a se expressar. E foi legal a gente contar essa história para eles e fazer uma releitura com os quadros. E para crianças de comunidade carente, né? Que são crianças que... A gente estava comentando com o Felipe, que é educador também. Nós temos crianças no SEMEAR que as mães com 20 e poucos anos são analfabetas até hoje. Exatamente. E são gerações de analfabetismo, né? E crianças que não têm acesso à arte de forma alguma. Então, sim, é precioso demais para desenvolvimento. E como o Sil falou sobre a questão da arquitetura cerebral, tanto a alfabetização como o trabalho artístico, eles interferem na construção da arquitetura cerebral. Então, o indivíduo que ele tem, como ele citou, da mais que tenha a realidade, o contato artístico, mais ele vai estar se desenvolvendo. E essa arquitetura, ela tem esse desenvolvimento, digamos, de crescimento, hormônio de crescimento, tudo mais até os 24 anos. Mas, enquanto a gente aprende, o cérebro está se desenvolvendo e por isso que afasta do idoso doenças como Alzheimer, demência, previne perda de memória, porque você está desenvolvendo e afetando o elemento que se chama da plasticidade cerebral. A comunicação dos dois hemisférios, que é muito importante, você comunica os dois hemisférios. Então, assim, é muito precioso, gente. Eu agradeço pelo tema, porque dá essa ideia que a arte é uma coisa fútil, é só para gente rica. Não! A arte desenvolve a mente humana, ela dá possibilidade de sensibilidade. Nós teríamos, sem querer ser romântico demais, nós teríamos muito menos violência se houvesse mais arte, sem dúvida alguma. É, eu concordo, Silvio, eu concordo com isso, porque eu acho que, inclusive, isso precisaria ser muito mais valorizado dentro do nosso ensino normal, né? Porque facilita a aprendizagem, né? Essa questão da plasticidade cerebral, você aprende muito mais, muitas vezes, num desenho, numa atividade lúdica, com o teatro, com uma dança, com alguma coisa dessa ordem, você é capaz de perceber muito mais rapidamente conceitos que, talvez, se você for explicar verbalmente, eles não sejam integralmente compreendidos. O conceito das parábolas de Jesus era essa, né? Você vê, por exemplo, quando aquele fariseu pergunta assim, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? A vida eterna é a palavra zoe do grego, é a palavra vida plena, né? Ele perguntou, o que é que eu faço para ter uma vida plena? Aí ele fala, você tem que amar o próximo. Mas quem é meu próximo? Ele podia falar, o teu próximo é quem está sofrendo. Aí ele conta toda uma história do samaritano, que saiu, que sofreu, que foi... Aí ele pergunta, quem foi o próximo daquela pessoa? Só que o cara responde, o que usou de misericórdia com ele. O aprendizado, a igreja deve incentivar mais a arte. Seja música, seja dança, seja teatro, seja expressões artísticas. A gente precisa estimular, porque a arte, como o Felipe disse muito bem, é fato, veio dele, né? Ele nos criou sua imagem e semelhança. E toda inteligência, as inteligências são manifestações da divindade. Precisamos exercitar mais isso, até a igreja, inclusive, também, né? As inteligências múltiplas, né? Exatamente. Musical, visual. E você perguntou, Celeste, lá no início, sobre a questão da idade. Eu conheço uma escola de música, no mesmo bairro que a gente tem a escola, em Campo Grande, que trabalha com crianças a partir de seis meses, numa alfabetização musical. Isso é muito legal. Ah, a gente tem muito legal. E a gente tem um desenvolvimento também muito legal da criança através da música, desde o útero, né? A questão de você colocar música para essa criança, porque antes dela estar no mundo, ela já tem o contato sonoro, né? E já no aspecto das artes visuais, eu vejo que a partir do momento que a criança consegue segurar alguma coisa, se você colocar o giz de cera na mão dela, com cuidado para ela não, botar na boca, e mostrar para ela o risco do papel, ela já se encanta com a possibilidade dela fazer alguma coisa que não está pronto, mas que ela está apresentando aqui dali, é o primeiro gesto dela para o mundo. Então, com poucos meses, assim que a criança já consegue realmente fazer esse movimento, ela já se encanta por isso. E a gente tem também uma importância muito grande da modelagem, na alfabetização, às vezes os pais ficam preocupados, não, essa criança brinca muito com massinha, mas porque ela está desenvolvendo, além da coordenação motora fina, ela está fazendo uma espécie de musculação, onde ela desenvolve a capacidade da mão dela de coordenar o lápis e segurar aquele lápis e fazer os esforços da escrita. Além desse movimento, né, esse movimento e tal, e de pinça, e ao fazer tudo isso, a gente está mexendo aqui também, né? Está mexendo aqui também. Uma preocupação que eu tenho, desculpa, é, como você falou agora, eu fiquei pensando, algumas pessoas falam que essa geração é mais inteligente que a nossa, estou com 51 anos de idade, eu fui de uma família muito pobre, então eu tinha que inventar meus brinquedos, a lata de leite ninho que virava carrinho, o barro que virava um boneco, é um equívoco achar, essa geração tem mais informação, mais inteligência desenvolvida pelo que você disse, por essa necessidade de movimentar, que funciona tudo, cérebro, músculos, neurônios, tudo funcionando, é maravilhoso, é precioso mesmo. É verdade, é verdade. Gente, eu tenho que ir para o intervalo, vou para o intervalo e a gente volta já já, eu quero falar um pouco mais, né, dessa questão dos elementos de arte como fatores de desenvolvimento, né, você falou aí na massinha de modelar, falou no giz de cera, no desenho, né, que também são fatores de desenvolvimento, além de mexer com a emoção, eles vão mexer com o desenvolvimento dos motores mesmo, né, e vai mexendo com emoção, desenvolvimento dos motores, vai mexendo com a questão cerebral e a gente vai vendo esse conjunto de desenvolvimento, a música, por exemplo, né, como que ela funciona como fator de desenvolvimento, lá na Escola de Artes Visuais, eu sei que você usa uma série de recursos aí para trabalhar com essas crianças, queria também conhecê-los um pouco mais. Eu vou para o intervalo e ainda vou voltar sobre essa história do bebê que houve lá na barriga da mamãe, porque houve mesmo. Vamos para o intervalo. Isso aí, nem a gente falando aqui no desenvolvimento através da arte, o Felipe comentou sobre a questão da importância da música, inclusive quando o bebê está na barriga da mamãe, já comentei aqui com vocês, mas acho que é um bom momento para a gente relembrar, vocês conhecem a Tereza, que faz o espaço feminino aqui com a gente, quando ela estava grávida, da Ruth, ela sempre colocava músicas para relaxar, para ela mesma relaxar e relaxar o bebê também. Vocês sabem que depois, quando a Ruth nasceu, muitas vezes quando ela estava irritada, mais inquieta assim, às vezes nem queria mamar, e aí Tereza ia lá e colocava aquelas músicas que ela colocava quando ela estava lá no ventre e ela ia e ficava calminha, relaxava e dormia, né, então é verdade, de verdade, né, então é só para você confirmar e usar desse recurso aí em casa também, tá bom? Gente, vamos lá, o que é arte-terapia? O que é arte-terapia? Exatamente o processo terapêutico, né, que pode ser usado, entre outras coisas, para prevenir adoecimento, para trazer cura, inclusive, a danos morais do psíquico, tanto prevenir como curar. É um processo a longo prazo, por isso que é terapêutico, né, a longo prazo, envolvendo arte, deve ser guiado, não é por qualquer terapeuta, tem que ser um arte-terapeuta, alguém que não basta ser um psicólogo, é um psicólogo que especializou em arte-terapia, é uma ferramenta preciosa isso, porque trabalha aquilo que nós falamos. A pessoa que tem dificuldade, por exemplo, um autista, uma pessoa só com aspergé, uma pessoa que tem dificuldade de habilidades sociais, ela consegue, através da arte, retirar, ou extrair o que está preso no seu inconsciente, aí o terapeuta vai, o arte-terapeuta vai, de maneira sutil, trabalhando o desenvolvimento dessa pessoa. E vai poder desenvolver dentro do que ele resgatou, né? Você pode contornar problemas de sociabilidade, pode tornar uma criança mais social, mais interativa, através de arte? Sim, com certeza. Na Rocaile, a gente recebe muitos alunos através da indicação da arte-terapia, onde o terapeuta tem, ele percebe que aquela criança adolescente, e em alguns casos até de adultos mesmo, que tem esse viés artístico e se expressam dessa maneira e vem trabalhar com a gente e passam a se desenvolver muito. A gente percebe, às vezes, em períodos, três meses, períodos que não são longos, são períodos até razoavelmente curtos, que aquela realização artística começa a desenvolver nele diversas outras coisas. E é interessante que os alunos percebem, esses que chegam, muitas vezes o responsável matricula, olha, o meu filho tem TDAH, ou ele tem depressão, foi diagnosticado com depressão. Às vezes o adulto chega, olha, eu estou me tratando para ansiedade. E é muito interessante que muitas vezes ele percebe que os outros colegas que são, digamos assim, normais, não foram diagnosticados com nada, não estão ali para se tratar de nada, mas estão ali apenas para estudar, vivenciam as mesmas coisas. E essa socialização é muito bacana, porque ao mesmo tempo que ele se desenvolve no campo artístico, ele troca as dificuldades que ele tem, trocando vivências com seus colegas, e vai percebendo como aquilo é normal, e a partir daquilo ele consegue falar sobre esses problemas, é uma coisa muito importante da terapia. Ele vai trabalhando também a autoestima, porque ele vai vendo que ele consegue fazer aquilo ali, porque muitas das vezes, por não conseguir se expressar em palavras, como a gente já falou anteriormente, a gente consegue se expressar ali naquela, através daquela música, ou daquela imagem, ou daquele desenho. E aí ele vai se afirmar e vai poder dizer, poxa, eu também posso, eu não consegui daquela maneira, que era uma maneira rígida, uma maneira colocada naquela caixinha, que tinha que ser daquele exata forma, daquela exata forma, e aí eu posso ver que eu também posso fazer de um outro jeito, eu posso demonstrar esse sentimento, eu consigo aprender também, mas eu precisava me achar. E aí na arte de terapia ele se encontra, na arte ele se encontra. A dança, como que a dança pode, quais são os benefícios da dança nesse sentido de desenvolvimento das pessoas, porque, né, claro, a dança é uma coisa maravilhosa, e a dança, ela é citada como uma coisa positiva na própria Bíblia, né, porque tem muita gente que acha que não pode dançar, dançar e pecar, dançar do diabo, dançar, mas não é nada disso. E ela pode, sim, trazer resultados muito significativos, né, o que a dança pode beneficiar? Porque a dança é libertária, né, você sai daquela... nós fomos criados com membros, né, superiores e inferiores, que são móveis, né, fomos criados para mobilidade. Aliás, uma das definições de saúde, na Organização Mundial de Saúde, é movimento, né, entende-se que todo corpo, toda célula, todo organismo saudável se move, tudo está estagnado, está adoecido. Então, a rigidez é uma forma de adoecimento. Então, a dança, ela comunica ao indivíduo que está adoecido, principalmente por falta de habilidades sociais. De novo, a mesma coisa, a pessoa que não consegue se expressar verbalmente. Quando ele começa a dançar, ele começa a perceber que ele tem uma inteligência corporal, sinestésica, que fala por ele. Então, sim, a dança é essencial também para esse tipo de restabelecimento de habilidades sociais, tanto a dança individual como a dança de casal, né, a dança de salão, ou coletiva, né. Que forma a dança coletiva, de grupos dançando. Por isso que a dança, de novo, está inderente à raça humana. Você vai pesquisar os povos mais antigos, sumérios, mabilônicos, assírios, havia manifestação por dança. As divindades pediam dança. A dança é uma forma de espiritualização também. E sim, o ser humano é pleno, né, então, quando ele dança, ele se manifesta, ele se percebe como indivíduo. Isso é muito importante. Eu, quando a gente começou o CMA, uma das coisas que nos levou a trabalhar o CMA e trabalhar com arte, é justamente por... Eu tenho uma história, na questão minha mesmo, né, minha história, e essa... A minha história me deixou fechada por muito tempo. E quando eu encontrei a arte, tanto na arte cênica quanto na dança, foi onde eu consegui me posicionar. Eu, por exemplo, estar hoje aqui falando é algo, é um milagre, é um desenvolvimento mesmo, que foi através da arte. Por ter me encontrado com a arte cênica, com a dança, de poder entender que eu poderia ser menos rígida, poder entender que eu poderia me expressar de outras maneiras, de levar os braços, as pernas, e poder alcançar tudo isso, e me mover. E esse mover no físico, ele leva para a alma. E você entende que você pode, aqui dentro também, se mover mais. E é isso que vai trazendo nesse desenvolvimento infantil, tanto infantil quanto adulto. E a gente vê mesmo, né, uma pessoa que ela é muito rígida com a vida, frente à vida, com os outros, etc., normalmente ela é muito rígida, também em termos do corpo, né? Uma pessoa que ela é mais solta no corpo, que tem mais mobilidade, como você colocou, ela consegue ter mais mobilidade nos relacionamentos, nos pensamentos, né? Na sua vida, consigo mesma, né? Se permitir mais. E quando a gente se permite mais, a gente pode ter mais plenitude. Ajuda também da gente, espacialmente, a gente... Com certeza. Esse encontro, né? Tem espaço ao nosso redor e espacialmente da gente mesmo? Eu dou, graças a Deus, ao teatro. Porque eu passei por esse processo, mas eu não tenho coordenação nenhuma para a dança. Então, eu dou graças a Deus que o teatro, ele proporciona essa questão de conhecimento do corpo e da expressão corporal também muito bem. Agora, eu vejo que tanto o teatro, a dança, as artes visuais, todos eles trabalham muito bem a questão do espaço. A espacialidade, o entendimento do espaço que eu ocupo, como que eu me apodero desse espaço, como que eu transformo esse espaço, todas elas eu vejo que trabalham isso muito bem. Eu vejo isso por resultado dos alunos, né? Que o teatro, ele aconteceu comigo nessa questão de me entender e expressar, libertar da timidez, essa questão social, como eu vejo na dança. Mas eu vejo também que o aluno que ele trabalha, porque a visualidade, ela é espaço. Seja o espaço bidimensional, seja o espaço tridimensional, você está trabalhando, construindo, interagindo com o espaço. Quando o Sil falou da dança, né? Em civilizações antigas, o ser humano, ele passou a ser humano a partir da produção artística mesmo. E tem um início muito junto entre dança, música, as artes visuais e a própria religião. Porque tudo aquilo tinha um fundo para o homem pré-histórico mágico, que era o sentido de religião grego, de religare, né? Onde ele busca a espiritualidade. Então, quando ele pintava na parede, aquilo pertencia ao ritual religioso daquele povo. E ele se expressava através da dança e dança é música. E surgem os primeiros instrumentos musicais. Entre eles, o canto, né? O instrumento musical mais antigo. Eu acho que outro ponto importante, Felipe, é que leva à relação interpessoal, né? Você estava falando no final do outro bloco, por exemplo, o mercado de trabalho está procurando pessoas sensíveis, né? Que não sejam automatizadas. Tem dois caras que eu cito muito, que é o Martin Buber, que foi um filósofo judeu, que falava muito sobre o encontro eu e tu, né? Quando eu e tu nos encontramos, eu e tu somos afetados. A palavra afetada é a palavra boa, né? De afeto. Mas se eu tratar tu como isto, é eu e isto só. Aí não há encontro, né? Nós temos muitos esbarrões sem ter encontro. De outro cara, que é o Carl Rojas, que falava que nós vamos nos tornando pessoa, né? Nós vamos nos tornando pessoa na relação interpessoal. A arte funciona dessa forma também. Exatamente. Porque hoje, o que está havendo com as escolas, como a gente estava falando no bloco anterior, formatando pessoas que são muito mecânicas, muito funcionais, operários, né? Labor, é só laboral. E eles estão indo para o mercado de trabalho, os jovens dessa geração, com pouca relação interpessoal, se relacionam mais com a máquina. Tem uma série que eu tenho assistido que mexe muito nesse sentido, que a máquina passou a ser o outro ser, né? E a máquina não é o ser. Do outro lado da máquina tem o ser, o ser humano. Se eu não me relacionar com esse ser humano, o que acontece? Essa coisificação do ser humano, ela tem data de validade. A sociedade está buscando de novo, e os RH, as pessoas que estudam o comportamento humano, querem profissionais que sejam bons acadêmicos, que tenham um bom currículo, mas que tenham também relação. E, gente, a arte ajuda muito nessa relação, na sensibilidade com o próximo, né? Sabe, pastor, a gente tem visto e falando mesmo sobre a questão de profissões do futuro, né? Esse medo aí da máquina tomar o lugar das pessoas em termos de mercado de trabalho, mas os especialistas, eles são unânimes em afirmar que as máquinas ocuparão as funções mais programáveis, né? As funções mais operacionais. E o homem, ele vai ficar cada vez mais voltado para a questão do relacionamento, criatividade, né? As questões mais estratégicas que a máquina não é capaz de fazer. Então, a arte que desenvolve essas habilidades, ela precisa mais do que nunca ser vista, ser tratada, ser usada nos nossos processos de ensino e aprendizagem, né? Para poder tirar esse homem que é esse aluno que hoje fica voltado muito mais para o trabalho, como você diz, né? O trabalho operacional, para deixar esse trabalho operacional para as máquinas e ele se dedicar ao trabalho mais gerencial, mais estratégico, etc. Porque esse é o futuro, esse é o futuro da humanidade. Eu já vou para o nosso último intervalo e eu quero voltar, eu sei que o tempo é pouquinho, mas eu quero voltar com uma palavra de vocês agora para os pais, pais, professores, etc. O que é que eles podem fazer para estimular o contato da criança com a arte, tá bom? A gente não pode sair daqui sem deixar esse recado, não é mesmo? Intervalo. Isso aí, gente, a gente aqui falando sobre a arte como um recurso de desenvolvimento porque a gente quer que você tenha consciência da importância desses processos artísticos aí para todos nós, crianças, adultos, especialmente no desenvolvimento das crianças, a gente já viu aqui, né? Na primeira infância, mas como diz aqui o pastor Silfarney, não é coisa para rico, a gente não está falando nada para rico, mas vou deixar ele mesmo dizer porque a gente está aqui caminhando, né? Para o nosso final do programa. E antes da despedida final de vocês, eu queria isso. O que é que vocês deixam para aqui, para pais, professores, educadores, né? Para todos nós, como aproximar a criança, né? Estimular o contato da criança com a arte para que ela consiga usufruir e se desenvolver de uma forma mais gostosa. Eu quero, então, dirigir aos pais. O possível dizer para você, pai, que está me assistindo agora, e eu sei que uma boa parte dessa audiência é cristã, a Bíblia fala em provérbios, ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer, não se desviará dele. Nós não cremos disso às vezes, mas o texto é claro, ensina o menino. O menino na cultura judaica é até 12 anos de idade, que aos 13 anos vem o Bar Mitzvah e ele é responsável por si mesmo. Combinando com a ciência, nós sabemos que até 12 anos, as sinapses, as conexões neuronais que são formadas, são inquebráveis. Então, o que o texto diz? Quer ensinar o teu filho a ter arte? Vai com ele para o museu, vai para ele para a obra de arte, desenha com ele, pinta com ele, porque ensinar no caminho. O que uma criança aprende até a cidade, fica marcada para a vida toda. Pense nisso, invista na arte para o seu filho. Dança com ele também, né? Dança com ele, é uma delícia. Exato, mesmo mesmo desengonçado como eu. É isso, não vai mal, não vai mal, porque é o processo lúdico e terapeuta. É isso aí. É muito legal e muito gostoso. Haliani. Bom, como mãe e como professora, eu danço com a Ana Clara em casa, meu esposo toca, ele toca, a gente dança. E não só isso, a gente conta histórias. Eu acho que a gente pode fazer isso, né? É uma forma de aproximar e de você também pegar o que ela tem aprendido. É aí que a gente vê o que foi gerado ali na escola. Quando ela vem com as suas informações, a sua imaginação, aí você vê, nossa, ela pegou isso, isso aqui ela entendeu. E ela vai criando mais, isso é muito legal. Então, a gente conta histórias juntos, a gente faz personagens juntos, até na comida agora tem personagens, a gente monta as carinhas. Agora, todo dia ela fala, mãe, o que vai ser hoje? Aí eu falo, uma torre de arroz, filha, que é um palácio. E aí a gente vai criando junto e vai desenvolvendo essa imaginação. Vai criando junto, isso é importante. Deixar de ser cinza. Eu costumo dizer que a gente está muito cinza, né? Esquece os tons de cinza e vamos colorir. Exatamente. Vamos colorir. Vamos colorir. A gente falou muito sobre questão de tecnologia e tudo isso, né? E é interessante uma coisa que todo mundo já passou por isso. Você dá um brinquedo, às vezes até caro para a criança, ela pega o brinquedo, examina e brinca com a caixa. É isso. A criança ensina para a gente isso. Eu quero criar, cria comigo, brinca junto comigo. Eu tenho fotos com a minha filha, onde ela está sentada no sofá, com uma prancheta enorme de adulto no colo, todo aquele material de adulto e pintando. E não é uma imposição, mas é como vocês falaram, quando a gente participa, que é a questão de educar pelo exemplo. Vai ao museu. Não é coloque ela numa excursão para o museu, mas vai ao museu. Se você lê em casa, a sua criança vai ler e ela vai se tornar leitora e vai entender o mundo. Se você vai com ela ao teatro, ao balé, se isso faz parte da rotina da família, isso vai acontecer naturalmente. E é claro que tem também a preocupação formal. Pergunta na sua escola, quando você levar a criança para uma escola de arte, uma escola de música, uma escola de dança, verifica como é feito esse programa, ter a preocupação também de o que ela está aprendendo. e como você falou, faça a tarefa de casa junto, participa, se envolva, que ela quer muitas vezes brincar com a caixa, contigo, criar alguma coisa junto. Criar para essa criança é muito mais importante que o brinquedo que já veio pronto. Exatamente. E muitas vezes, se você não está conseguindo acessar o coração do seu filho, algumas coisas que você quer saber, às vezes através de um desenho, que você possa provocar que ele faça e conversar com ele sobre o que é isso aqui, por que tem essa laranja, por que tem isso não sei o que, por que tem não sei o que. Você conversar e entender o que ele colocou ali pode contar uma história preciosa. E você pode se surpreender de verdade. Você pode até saber o que ele pensa de você de verdade. Exato. Talvez esse seja o maior medo dos pais. A gente não teve a oportunidade de falar sobre as etapas de maturidade gráfica da criança, mas através do desenho mostra em que etapa de maturidade do desenvolvimento ele está, qual elemento é mais importante para ele, como funciona a estrutura familiar. Então, tudo isso é fundamental. É tudo revelado através da arte. Mas isso aí, gente, eu acho que é um papo super gostoso e que dá, com certeza, para a gente entender a dimensão da importância da arte como fator de desenvolvimento crianças, adultos, em qualquer fase da vida. Obrigadíssima pela presença de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de voltar. Obrigada a você também que participou com a gente. E a Lisleine encerra o programa para a gente hoje com boa música. Paz. Luzes saem No meio da escuridão Uma palavra faz surgir O mundo do nada Firmou o sol no espaço Construiu as estrelas Ergueu as montanhas Mude, tente mudar Cabeça pra cima Mude, tente mudar Mude, tente mudar